A situação de padres famosos que tiveram filhos, como o próprio Clóvis Bevilacro, que é filho de um celibatário. E ele foi senador, foi governador e ele foi parlamentar e deputado. Pois bem. Isso José de Alencar, né? José de Alencar. Nossa Excelência, que é um poeta, ele escreve um livro sobre exatamente o direito eleitoral brasileiro. Que eu cito aqui na minha obra. José de Alencar é lembrado, entre tantas outras razões, por uma hipérbole que é tida como das mais bonitas da língua portuguesa. Quando ele diz, além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Irassema. Belíssima hipérbole. Eu agradeço a intervenção de V. Exª para tirar a aridez do meu voto, que não tenho dúvida de estar sendo cansativo. V. Exª não tem aridez nenhuma, muito pelo contrário. Mas eu penso que é extremamente relevante para o tema em discussão. Ainda no Império, ilustres como o maranhense João Mendes de Almeida e o cearense José de Alencar, em razão dos reflexos das ideias de representação que afloravam na Europa, já defendiam a tese da representação proporcional. Como informa Juliano Machado Pires, em dissertação sobre o processo de implantação da representação proporcional no Brasil, em 1870, João Mendes de Almeida, eleito deputado pela província de São Paulo, apresentou o projeto de lei 251, propondo que o país adotasse a representação pessoal com voto contingente, que consistia na divisão dos votos por classe e, dependendo da quantidade e do tipo de votos recebidos, os candidatos seriam separados em três tipos de turma, chamadas de especiais, gerais ou subsidiárias. Embora sequer tenha sido discutida a tal proposta, demonstra, segundo o autor citado, a presença dos pensamentos da representação proporcional entre os parlamentares brasileiros. Isso, cito aqui a fonte, que é uma obra que tem o título instigante, A Invenção da Lista Aberta, a obra que cito. Pois bem, três anos depois, estávamos em 1870 nesse projeto de lei, três anos depois, em 1873, José de Alencar, parlamentar pelo Ceará, apresentou um projeto de reforma eleitoral, abordando de forma profunda a questão da representação das minorias, representação das minorias e a necessidade de um sistema apto a viabilizar a genuína representação nas palavras dele, genuína representação. Mas, nas palavras do escritor, que cito literalmente agora José de Alencar, na sua obra Sistema Representativo, publicado pelo Senado Federal em 1996, disse ele, Há anos que o autor desta obra se ocupou da questão eleitoral, base do governo representativo. Em janeiro de 1859, inseriu no Jornal do Comércio alguns artigos, 1859, alguns artigos no designio de resolver o difícil problema da representação da minoria. Propunha o meio prático de restrição do voto, de modo a deixar margem suficiente para que fosse também apurado o voto das frações. Em termos mais positivos, disse ele, o número de votados devia se inferir ao número de eleitos, na proporção conveniente para garantir uma representação à minoria, sem risco da maioria. Fecho a citação. E digo, sem questionamentos acerca do sistema eleitoral brasileiro, vieram a refletir, seus questionamentos acerca do sistema eleitoral brasileiro, vieram a refletir inicialmente, na edição do decreto número 2675, de 1875, conhecido como a Lei do Terço. E, finalmente, no Código Eleitoral de 32. A Lei do Terço foi assim chamada, porque os eleitores votavam em dois terços do número total dos que deviam ser eleitos, sendo dois terços dos cargos preenchidos pela maioria e um terço pela minoria. Essa foi a primeira formulação legal de representação das minorias no Brasil. Com a edição da Lei nº 3.029, de 1881, e veja o quê? Com as várias legislações próximas uma da outra, que não é de hoje que essa questão da representatividade, da alteração das matérias eleitorais, fazem parte da cultura política e jurídica brasileira. Pois bem, com a edição, a Lei do Terço foi de 1875, e em 1881 vem a Lei nº 3.029, denominada Lei Saraiva, que recebeu essa denominação, porque o conselheiro Saraiva foi o responsável pela reforma eleitoral, tendo encarregado o Rui Barbosa de redigir o projeto da nova lei. Aboliram-se as eleições indiretas adotadas desde 1821, introduzindo-se assim as eleições diretas e por distrito para deputados federais. Precursor do sistema proporcional na República, aqui agora uma homenagem aos gaúchos, a CIS Brasil, ministro da Rosa, A CIS Brasil publica, vejam o que a CIS Brasil publica em 1893, no seu principal livro, Democracia Representativa do Voto e do Modo de Votar, escrito como justificativa para mais um projeto de reforma da legislação eleitoral brasileira. Vem a Lei Saraiva e logo em seguida já vem a CIS Brasil propondo uma reforma em 1893. Diz-se a CIS Brasil, antes de tudo, e não tendo em vista, se não o mais elementar espírito de justiça, parece claro que a maioria dos eleitores deve fazer a maioria dos representantes, mas não a unanimidade da representação. se esta representação é nacional, se vem aqui, portanto, para representar a nação como deputado federal, se esta representação é nacional e não de um partido, ela deve refletir, tanto quanto possível, como hábil miniatura, a situação geral, a soma das opiniões do povo que compõe a nação. A minoria tem o direito de ser representada e é preciso reconhecê-lo e satisfazê-lo. Isso está na obra que já citei. Digo eu, defendi ainda a CIS Brasil a necessidade de formação de uma única circunscrição nacional, como instrumento de se obter o que chamava de nacionalização do voto e da representação, mas teve de ceder dessa proposição em razão da vasta extensão do país, preferindo, ao fim e ao cabo, ele próprio, a representação por Estado. Volto a citá-lo. Pois não é de esperar que jamais se estabeleça, disse a CIS Brasil, não é de se esperar que jamais se estabeleça, isso há mais de 100 anos, há 120, 119 anos atrás, se estabeleça unidade de colégio neste incomensurável colosso, cujas províncias federadas, por um vínculo mais sentimental do que político, são mais diversas em muitos casos entre si, do que algumas nações independentes em relação a outras, e encerram muitas delas mais território ou mais população do que quase todos os Estados soberanos da América Latina. Fecho a citação. Mas continuem a CIS Brasil. A CIS Brasil reconhecia a dificuldade para a emergência de verdadeiros partidos políticos no país, ponderando, não obstante, que tal razão não poderia se transformar em um empecilho ao desenvolvimento de um sistema de representação no país. Pois, segundo ele, palavras dele, a divisão dos cidadãos em partidos se torna fenômeno inevitável, logo que a vida nacional começa a formalizar-se, ainda que não muito nitidamente. A existência de partidos é, pois, um fato com o qual se tem de contar necessariamente na evolução das nações. Volto eu. Com efeito, embora a adoção do sistema proporcional seja a obra do Código Eleitoral de 1932, resultado da Revolução de 1930, como assalienta João Cabral, foram as obras de A CIS Brasil, diz João Cabral sobre as obras de A CIS Brasil, desde os primórdios do regime republicano até as vésperas da Revolução, focalizaram e expuseram, assim, o máximo problema político da nação, jamais resolvido, e que nunca se tentará resolver, e que nunca se tentará resolver, integralmente e racionalmente. João Cabral da Rocha, Código Eleitoral da República dos Estados Unidos do Brasil. Fecha a citação. Aqui, uma questão pitoresca, mas da maior importância para a democracia brasileira. Juliano Machado Pires cita interessante detalhe desse momento histórico, de 1932, que bem demonstra a importância de A CIS Brasil para o sistema eleitoral brasileiro, e também a importância para a CIS Brasil do sistema por ele defendido. Começou a defender em 1893, se consegue alcançar em 1932. De que forma? Diz Juliano Machado Pires, antes de tomar posse, Vargas já articulava a escolha dos nomes que iriam integrar o Ministério do Governo Provisório. Escolhe a CIS Brasil para a pasta da Agricultura, Indústria e Comércio. Conforme Vargas escreveu em seu diário, a escolha e a própria nomeação de A CIS se deram sem que o líder do Partido Libertador tivesse sido consultado. A CIS Brasil não foi consultado. Getúlio não quis correr o risco de ouvir uma resposta negativa. A CIS Brasil aceitou por telegrama a oferta. Os jovens adeptos do Partido Libertador reagiram mal ao convite. Eles não aceitavam que o propagandista da República, e líder civil dos maragatos e tenentistas, aceitasse ser auxiliar do novo riche da República. Afinal, para esses jovens, o correto seria o contrário. Em vista, em visita ao jornal Estado do Rio Grande, órgão oficial do PL, A CIS disse ao jornalista Mendes Sá, então com 26 anos de idade, olhe menino, palavras de A CIS Brasil, saiba que todo homem tem seu preço, eu tenho o meu. Não é o Ministério da Agricultura, não. é o Código Eleitoral, que considero a carta de alforria do povo brasileiro. Vou arrancá-la do governo, é o meu preço. Augusto Ribeiro, em um livro, Pro Vargas, afirma que a CIS Brasil teria dito, Getúlio vai nos dar a anistia, o voto secreto que havia tido a revolução tenentista no Rio Grande do Sul na década de 20. Getúlio vai nos dar a anistia, o voto secreto e o voto proporcional. É por isso que lutamos há tanto tempo. Fecho a citação. E digo que foi assim, sob forte influência do sistema proposto por A CIS Brasil, que o primeiro Código Eleitoral do Brasil, e até onde eu tenho conhecimento, o primeiro Código Eleitoral do Globo Terrestre, o primeiro Código Eleitoral do Brasil foi publicado, assim como foi a inovação à justiça eleitoral. Mundialmente uma inovação. O Código Eleitoral do Brasil foi publicado como o Decreto-Lei 21.076, em 24 de fevereiro de 1932, trazendo uma série de inovações à legislação eleitoral, como o voto secreto à justiça eleitoral e o voto feminino, mas, principalmente, o primeiro modelo de representação proporcional no país. segundo o Assis Brasil, a referida legislação tem muito de original, não é cópia de lei alguma, começa por isso, somos o primeiro país do mundo que fez um Código Eleitoral. Palavras de Assis Brasil. A representação proporcional estava disposta no artigo 58 do decreto, e já nessa época, pronunciava as ideias de quociente eleitoral e quociente partidário. O quociente eleitoral era determinado pela divisão entre o número de eleitores que concorressem à eleição e o número de lugares a serem preenchidos, desprezando-se a fração. Já para a determinação do quociente partidário, dividia-se o quociente eleitoral pelo número de votos emitidos em cédulas sob a mesma legenda, também desprezando a fração. A votação acontecia em dois turnos simultâneos, e cada eleitor podia votar, no primeiro turno, em um só nome, e no segundo turno, em vários. A depender do número de lugares a preencher, consideravam-se eleitos em primeiro turno aqueles candidatos que alcançassem o quociente eleitoral e na ordem da votação obtida. Tantos candidatos registrados sob a mesma legenda quanto indicasse o quociente partidário em segundo turno, eram eleitos os demais candidatos mais votados até que fossem preenchidos todos os lugares não preenchidos no primeiro turno. De acordo com o Código de 1932, o eleitor votava em um candidato, e essa votação pessoal recebida pelo candidato seria útil à legenda na hora de se dividir as vagas do segundo turno. De acordo com o Código de 1932, o eleitor votava em um candidato, e essa votação pessoal recebida pelo candidato seria útil à legenda na hora de se dividir as vagas do segundo turno. restos após a aplicação dos quocientes. O sistema adotado era, em verdade, um sistema misto, proporcional no primeiro turno e majoritário no segundo, pois contemplava a eleição em segundo turno dos mais votados entre os que não haviam alcançado o quociente eleitoral. Ademais, o Decreto 21.076 de 1932 permitia ainda a apresentação de candidaturas avulsas, sem vinculação à legenda partidária, o que somente foi vedado na década de 40. A Constituição de 1934 manteve a importância do regime representativo. O seu artigo 23 determinou que os representantes do povo na Câmara dos Deputados fossem eleitos mediante sistema proporcional. Mas, como salienta Vitor Nunes Leal, as críticas ao Código Eleitoral suscitadas pelos pleitos de maio de 1933 e outubro de 1934, motivaram a promulgação de outro, a lei número 48 de 35. Vejam, em 1932, uma lei eleitoral, 34 outra, 35 outra. Não é de hoje, senhor presidente. Motivaram a promulgação de outro, a lei número 48 de 4 de maio de 1935. Com efeito, a lei número 48 de 35 modificou o Código Eleitoral de 1932, passando-se a adotar o sistema que hoje conhecemos como listas abertas. Foi a lei de 48 que introduz esse sistema de lista aberta na forma que hoje conhecemos. De forma que as cédulas eleitorais passavam a conter apenas um único nome, dando novos contornos ao sistema eleitoral brasileiro. Dos debates travados acerca do projeto de lei, que resultou nas referidas alterações colhidos do resultado do estudo realizado por Juliano Machado Pires, sobressai importantes contribuições para a presente análise. Cite-se por oportuno o trecho do debate em torno do voto uninominal. Aqui o debate sobre a introdução do voto uninominal. Barreto Campelo diz o seguinte, o Código colheu o voto natural do brasileiro, o voto espontâneo, o voto primitivo, que é o voto uninominal. Na verdade, a maneira instintiva, primária e humana de votar é o voto individual. Retorque Pedro Aleixo, não conheço outro voto que não seja individual, mesmo dentro das organizações é sempre assim. Barreto Campelo, não é exato, o voto de partido é voto de consórcio, não se vota aí de homem para homem. Pedro Aleixo, mas é sempre de modo individual que se vota, preferindo este ou aquele partido. Barreto Campelo, o voto de legenda é completamente oposto ao princípio individualista. É uma forma coletivista, em oposição à individualista. Ainda sobre a escolha do sistema proporcional, vale mencionar, digo eu, a defesa de João Vilas Boas, da adoção do sistema de listas fechadas, de forma que a hora de votação dos candidatos deveria ser aquela dada no registro pelos respectivos partidos. O sistema proposto, no entanto, foi combatido por Pedro Aleixo. João Vilas Boas diz, a classificação deve ser dada pelos partidos. Se o partido arca com a responsabilidade de colocar determinados candidatos na cabeça das cédulas, em primeiro turno, se ele tem a certeza de que não serão vitoriosos nas urnas todos os candidatos e de que fará apenas um representante, por que não assume a responsabilidade da colocação de todos os demais nomes? Adolfo Bergamini diz, por ordem preferencial partidária, Pedro Aleixo responde, meu receio é que fôssemos instituir dentro dos partidos a possibilidade de abusos pelas direções partidárias. preferir entregar aos eleitores do partido a escolha dos seus candidatos, diz Pedro Aleixo, a deixar que a direção partidária fique discricionariamente dispondo da colocação dos candidatos. esta parte é essencial. Qual é o tamanho da democracia que se optou à nação brasileira? De entregar a representação da nação, através das eleições dos deputados, a uma classificação feita pelas elites partidárias ou delegar ela à escolha em lista aberta por cada um de nós os eleitores da nação brasileira. Embora a lei número 48, digo eu, sequer tenha sido colocada em prática, pois em 10 de novembro de 1937, antes das eleições previstas, houve a deflagração do regime editorial do Estado Novo e uma nova Constituição foi otorgada, da qual se depreende que os representantes do povo eram eleitos indiretamente, aliás, o Congresso nunca se reuniu, a novidade do sistema de listas abertas passou a estar presente em toda a legislação eleitoral brasileira a partir de então. Completando ainda o sistema eleitoral proporcional, utilizado até os dias atuais, com a publicação do Decreto-Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, conhecida como Lei H. Menon Magalhães, foi finalmente extinta em 1945 a possibilidade de candidaturas avulsas, ganhando os partidos políticos o monopólio do lançamento de candidaturas, exigindo-se em contrapartida a atuação em âmbito nacional e a partir de 1945 e até hoje se exige partidos nacionais, não permitindo-se partidos locais. Digo que o sistema eleitoral brasileiro de representação proporcional de lista aberta surge desses embates, resultado que foi da conjugação da nossa ausência de tradição partidária com a força das nossas bases eleitorais regionais. Vejam, diante das dificuldades históricas de desenvolvimento de forças partidárias nacionais, não havia como forçar os eleitores do país a votar em partidos. Como já severava a CIS Brasil, é assim o caso brasileiro, um daqueles em que a natureza das coisas sanciona a quebra dos princípios. Digo eu, diante dessa realidade, diferentemente de outros modelos proporcionais, na maioria das vezes de listas fechadas, desenvolveu-se no Brasil um sistema proporcional peculiar e diferenciado. Sistema semelhante, segundo informa Scott Maywarren, é adotado com certas diferenças na Finlândia e no Chile. Na prática, esse modelo, fruto da cultura política brasileira, um modelo sui gênesis, contribuiu em muito para o processo de personalização do voto e, em consequência, para a continuidade de enfraquecimento dos partidos políticos. Como destaca o Lavo Brasil de Lima Júnior, esse modelo, cito entre aspas, encorajava a vida partidária, mas ao mesmo tempo incentivava partidos nacionais com eleições uninominais. Encorajava a vida partidária, mas ao mesmo tempo incentivava o desenvolvimento de fortes lideranças individuais, criando um espaço propício ao confronto entre partidos e líderes, o que acarretaria o enfraquecimento dos primeiros diante das grandes lideranças individuais, cito a fonte. E digo, esse continua a ser o nosso sistema atual. Com efeito, a Constituição Federal de 88, dando sequência ao modelo adotado desde 32, estabeleceu em seu artigo 45 o sistema proporcional para as eleições de deputados federais, de deputados estaduais e de vereadores, representantes parlamentares do povo. Não adentrou o texto constitucional no modelo especificamente a ser adotado, embora durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte se tenha tentado adotar modelos específicos, como o sistema distrital misto. Pessoalmente, aqui a análise sem citar fontes, mas uma análise minha, entendo que a conjugação do sistema proporcional de listas abertas e de votação uninominal, com a exigência, tudo conjugado com a exigência de partidos políticos nacionais, mas que tem base distrital em cada unidade da federação, estados membros e distrito federal, é, acima de tudo, uma solução adequada à representação federativa no âmbito da nação. Em verdade, entendo que trata-se de um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, mutatis mutantes assimilar àquele entre os poderes. Explico, exige-se dos partidos o caráter nacional, mas se permite que sejam eles formados pelas elites regionais, bases regionais. A circunscrição dos representantes do povo na Câmara é similar às unidades da federação. Ao mesmo tempo, confere-se ao povo eleitor a possibilidade de, ao eleger seus representantes parlamentares, fazer uso do voto uninominal, garantindo-se assim que o representante eleito represente a sua base eleitoral, os interesses locais, mas sem riscos para a nação, já que essa representação se dá no âmbito de uma plataforma ideológica nacional em razão da obrigatoriedade dos partidos serem nacionais, o Partido Nacional. Ao mesmo passo, não se dá aos partidos políticos o poder de dispor sobre a ordem da lista. A lista não é fechada pelas cúpulas partidárias. A lista é aberta para que o voto democrático do povo faça a classificação. Evitando-se o quê? Evitando-se a criação de uma elite nacional. Essa é a grande questão da política brasileira. O Brasil se formou de uma maneira a que não se criasse, seja no Rio de Janeiro, quando o capital seja em Brasília, uma elite nacional. Não existe. Daí a dificuldade, já disse aqui, de terem ideologicamente partidos de âmbito nacional. Porque assim quis a formação histórica da nação brasileira, impedir que se formassem elites nacionais. Além disso, se a formação de uma elite nacional, também pela impossibilidade, além disso, se impede, além disso, se impede a formação de uma elite nacional, também pela impossibilidade de candidaturas ao Parlamento por um distrito da nação, que não existe. Não existe o voto nacional. Não existem deputados nacionais. Como se vê, o sistema de votação uninominal de lista aberta de candidatos traz consequências e questionamentos de difícil solução, não se admitindo na Seara afirmações absolutas ou que desconsiderem as peculiaridades que resultam desse sistema. A minha conclusão, a verdade a que chego de toda essa leitura histórica, é que no nosso sistema proporcional não há como afirmar simplesmente que a representatividade política do parlamentar está atrelada à legenda partidária para a qual foi eleito, ficando em segundo plano a legitimidade da escolha pessoal formulada pelo eleitor por meio do sufrágio. Pelo contrário, em razão das características próprias do sistema de listas abertas, diversas daquelas de lista fechada, o voto amealhado dá prevalência à escolha pessoal do candidato pelo eleitor, em detrimento da proposta partidária. Como explicita Maurício Cota, a escolha do sistema partidário não se resume à forma de decidir quais são os eleitos. A escolha entre o sistema de listas abertas e listas fechadas significa também decidir qual é o aspecto da representação que se quer ressaltar. E aqui reafirmo, a nação brasileira não optou pela lista fechada, porque isso daria a formação de uma elite nacional. Os partidos nacionais, através das suas elites nacionais, dos seus partidos, dos seus líderes nacionais, sairiam dizendo quem que são os primeiros colocados de cada eleição, seja para vereador no município, seja para deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, retirando do povo a liberdade de fazer essa escolha. A opção do povo brasileiro, da nação brasileira, nesse histórico que trago, é ampliar a base democrática para a escolha do eleitor unipessoalmente e não a escolha por cúpulas partidárias de quem tem o direito de ser eleito. Em razão das características próprias do sistema de listas abertas, diversas daquelas de listas fechadas, o voto é amelhado da prevalência à escolha pessoal do candidato com o eleitor em detrimento da proposta partidária. E aqui cito o Maurício Cota, que já li e vou adiante. Desse modo, embora a filiação partidária seja condição de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, não se admitindo candidaturas avulsas, o voto só na legenda partidária é apenas uma faculdade do eleitor. Artigo 176 do Código Eleitoral. O eleitor vota primeiramente no nome, mas ele tem a faculdade de, se não tiver um nome, votar num partido. O artigo 176 do Código Eleitoral trata como uma faculdade o voto na legenda. Opção exercida, e vejam, opção essa exercida por uma pequena minoria de eleitores. Conquanto se falcute a possibilidade do voto de legenda, a verdade é que o voto do eleitor brasileiro, mesmo nas eleições proporcionais em geral, se dá em favor de determinado candidato. De cada 10 pessoas que foram às urnas em 2010, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 9 votaram em pessoas, uma votou em legenda. Os dados exatos são o seguinte para as eleições de deputado federal em 2010. Do total de votos válidos, 9,19 foram de legenda e 90,81 foram votos nominais. As razões históricas para que esse voto seja nominal eu já discorri. Estou concluindo essa parte para depois ir à dogmática. Como diz o ministro Marco Aurélio, fazendo a leitura de todo o arcabouço envolvido, se faz, se forma uma convicção. Agora, agora eu vou testar, senhor presidente, como temos uma solenidade. Mas só para concluir aqui esse tópico, que é um parágrafo. Ah, muito bem. E prosseguiremos amanhã, após a leitura do parágrafo de V. Exª. Mas exatamente, suspendemos agora e prosseguiremos amanhã, eu queria deixar claro que eu ainda não entrei na dogmática. Que eu vou entrar na dogmática no tópico seguinte. Formada a minha convicção, formada a minha convicção, formada o grande historiador do Supremo, mas vejo que é a V. Exª. Ele faz escola. Eu sou um grande discípulo de sua excelência, como de todos aqui, sempre aprendi muito com todos. Mas então, senhor presidente, para concluir esse tópico, é um parágrafo mais. Bem por isso, entendo que o peso do parlamentar eleito nominalmente deve ser considerado, sim, para efeitos de representatividade no caso de criação de novo partido. Assim como nos casos de fusão e de incorporação, para o qual migrou o deputado, ainda que eleito por partido diverso. E no próximo tópico, eu entrarei na dogmática constitucional para justificar essa medida. Essa é a minha convicção. Agradeço e agradeço a paciência de todos os colegas com a... Por antecessão, receba meus cumprimentos pelo excelente voto que V. Exª está a fazer. Então, fico suspendo o julgamento. Amanhã, à tarde, retomaremos a sessão de retomada. Portanto, nós retomaremos o julgamento do processo amanhã e declaro encerrada a presente sessão. Amém! Amém.